Pessoal, vamos falar sobre o secretariado do Tarcísio de Preitas lá em São Paulo, que parece estar cheio de nomes de inimigos, né? O que será que está acontecendo? Será que o Tarcísio está indo lá para os braços da esquerda? Vamos entender esse assunto? A minha opinião é que não, tá? Vou explicar para vocês, mas vamos entender isso daí. Essa notícia foi sugerida por agora, Colby, Batman Ancap e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o grande nome que o pessoal relutou muito, ficou muito chateado de ter sido escolhido, muita gente criticando o Tarcísio, é o Gilberto Kassab. O Gilberto Kassab vai ser o ministro de governo, o secretário de governo, né? Secretário de governo é justamente a proposta que ele faça a articulação política do Tarcísio de Preitas. E vamos combinar, isso é um reforço de peso para o Tarcísio, tá? Veja, a primeira coisa que você tem que ver é o seguinte, um governo de estado é diferente do governo federal. No governo federal, a dinâmica da ideologia tem uma importância muito maior, porque de fato, aqui no Brasil, é o governo federal que determina a maior parte das coisas. Governos estaduais no Brasil são governos meramente administrativos. Vamos supor que um estado brasileiro, é diferente dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, você tem estados como a Flórida, que começam a realmente divergir do governo federal, a aplicar políticas muito mais conservadoras do que outros estados. Aqui no Brasil, isso é impossível, porque a nossa Constituição garante que a maior parte das leis é feita pela União. Cabe ao estado ali uma mequinha de lei, né? Na verdade, a pior, o que a Constituição fala é assim, cabe à União determinar praticamente tudo. As prefeituras, cabe determinar aquilo que for relativo à administração local, né? De local de estacionamento, gabarito de prédio, coisas referentes àquele local. E ao estado cabe o que não for nem prefeitura nem do governo federal. Ou seja, cabe o resto ali, as coisas que não estão definidas direito. Então, a verdade é que o estado vira uma mera entidade administrativa e com muito pouca função real de fato, né? Então, é diferente isso daí. Não tem essa visão ideológica como tem lá nos Estados Unidos, né? Então, duas coisas. Primeiro, o Kassab é um monstro político. Todo mundo sabe disso. O fato dele estar na administração do Tarcísio Freitas, que o Tarcísio é um técnico, isso vai dar um suporte muito grande. É lógico, existe um ponto de atenção aí. Existe, sim, o risco do Kassab sendo uma raposa velha, muito mais raposa velha que o Tarcísio. O Tarcísio, em política, é um novato, é um cara muito bom, é um técnico excelente, tem traquejo político, mas em política ele está começando agora. Então, existe, sim, o risco do Kassab acabar, digamos, controlando o Tarcísio de Freitas totalmente. Acabar encampando a administração do Tarcísio de Freitas. Não sabemos se isso vai acontecer, porém, o mandato é do Tarcísio. O Tarcísio pode demitir o Kassab a qualquer momento. O Kassab não pode demitir o Tarcísio. Então, vamos ver como é que isso vai arranjar. Eu acho que o Kassab é um bom nome para a articulação política, não tenha dúvida. É um cara que tem muita capacidade de negociação com todo mundo ali. Então, não me parece uma escolha ruim, não. Me parece uma boa escolha. Além disso, tem outros nomes aqui. Ele anunciou mais dois nomes aqui para a Casa Civil e para a Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente e Transportes. que são, olha só, a Folha fez um resumo aqui dos secretários que já foram anunciados pelo Haddad. Então, o Arthur Lima, da Casa Civil, é um técnico, é alguém que trabalhava com o Tarcísio lá no governo federal. Foi diretor da empresa de planejamento e logística da pasta do atual governador eleito. Então, ele era alguém ligado ao Tarcísio já lá no Ministério de Infraestrutura. Eu leio os Spiva, ele é médico e ex-presidente da AMB, Associação Médica Brasileira, além de ter sido deputado federal e vice-prefeito de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. Aí a Folha fala aqui, não, perfil pró-vacina e pró-máscara atuou na campanha do governador eleito e colaborou com o seu plano de governo. Dá para ver que a Folha está querendo dizer, está vendo aí, não é do Bolsonaro, não é da turma do Bolsonaro e coisa e tal. É diferente, né? E, na verdade, é meio questionável isso daqui, porque o pessoal da AMB foi o pessoal que defendeu o tratamento precoce, né? Então, assim, eu não sei se ele é tão fora da ligação com o Bolsonaro ou não, mas a Folha está dando essa visão. Não tem problema nenhum, deixa a Folha dar essa visão, né? E veja, ser pró-vacina e pró-máscara significa o quê, né? Como eu falo para vocês, eu não tenho nada contra a vacina. Aliás, eu me vacinei contra a Covid outro dia, né? Como eu falei para vocês, depois da eleição eu pretendo viajar, eu ia me vacinar, já me vacinei. E devo tomar a segunda dose aí em algum momento lá, início de janeiro. E eu não tenho nada contra a vacina. Eu tenho contra a obrigatoriedade da vacina. Acho um absurdo você ser obrigado a tomar uma vacina. E da mesma forma, máscara. Eu não tenho nada contra o uso de máscara. Se você quer usar máscara, fique à vontade, eu não tenho nada contra isso. Eu acho, mais uma vez, um absurdo a obrigação de uso de máscara que não faz sentido nenhum, né? Então, não vejo problemas aqui também, não. O Kassab, como eu falei, acabamos de falar sobre ele. Sim, ele foi ministro da Dilma, do Michel Temer. E se opôs a Bolsonaro na condução da pandemia da Covid. Por quê? Porque o Kassab é um socialista. Ele é um cara lá, um rato do poder lá no governo. Como eu falei, o Bolsonaro não quis expandir o governo durante a pandemia. Ele poderia ter feito isso. É isso que esse pessoal não perdoa em Bolsonaro. Ele podia ter aproveitado a ocasião da pandemia para aumentar o tamanho do governo, aumentar o peso do governo sobre o povo brasileiro. E ele se recusou a fazer isso. Por isso que esse pessoal não perdoa Bolsonaro até hoje. E nós, todos nós brasileiros, temos que agradecer todos os dias por Bolsonaro ter estado na presidência durante a pandemia de Covid. Ou a gente estaria numa situação muito pior, com um Estado muito mais inchado, com muito mais gasto. Pode ser que ainda tentem fazer uma emergência de Covid ainda no início do ano que vem. Não descarta isso não. Mas eu acho que o grosso da pandemia passou. Então, Bolsonaro nos salvou desse destino terrível que o Kassab queria. Mas, de novo, a oposição a Bolsonaro na condução da pandemia não foi uma coisa tão forte assim também não por parte do Haddad. O Renato Feder, ele é o secretário de Educação do Paraná. Conseguiu fazer uma condução boa das escolas lá no Paraná. Tem gente que aponta que ele é ligado ao grupo do Lima. E, de novo, isso não quer dizer que necessariamente o cara vai fazer um mau trabalho. Não vejo nenhum problema nisso. Ou seja, esse tema de ser ligado a determinada pessoa é muitas vezes uma coisa mais formal do que na prática. Enfim, o meu ponto aqui é o seguinte. As pessoas, às vezes, sonham com um governo que os indicados iam ser todos puramente ideológicos e coisa e tal. E isso não é a verdade. Isso é um ponto que eu acho que Bolsonaro também demorou a perceber. Felizmente, em algum momento do governo dele, ele percebeu a necessidade da parte política de se negociar politicamente, quando ele fez justamente a ligação com o Centrão. e o Tarcísio de Freitas já está percebendo também, mesmo antes de tomar posse, a importância de fazer esse tipo de gestão. Então, é isso aí. Eu acho que são bons nomes. Eu confio no Tarcísio. Eu acho que ele sabe o que está fazendo. Vamos aguardar. Se a coisa desandar mais adiante, a gente critica. Mas, por enquanto, eu não estou vendo nada de errado com isso, não. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.